Fala pessoal, joia! Estou aqui embaixo de uma árvore de Itaperebá Com o cajazinho do cerrado, né pessoal? Delicioso Olha que maravilha! Vocês conhecem essa frutinha? Ela é sensacional, pessoal! Sensacional! Ela tem uma árvore mais ou menos, ela é bem grandinha E sua fruta é sensacional Olha que legal, gente! O chão tá cheio, ó! Olha lá, ó! Olha como é que tá lá em cima, ó! Aí, ó! O Itaperebá é o cajazinho do cerrado Também da mesma família da ceriguela E o cajamanga Tá? Aqui tem a parte da popa Olha como é que é Um caroço E dá pra você aproveitar também a casca Então dá pra fazer geleia, suco, sorvete, picolé Dá pra fazer molhos salgados Olha uma abelhinha aqui aparecendo aqui Ah, ela é muito saborosa, gente!